Música Olá meus amigos que assistem o canal Elevando Marques Vida na Roça Estou hoje aqui com a minha avó, né avó? Ei E no vídeo de hoje a gente vai fazer doce de caju Estamos aqui já com a baciada de caju, né avó? Ei Esse caju muito bonito Lindo, né avó? Muito madurinho E aí vamos fazer a receitinha de caju, né avó? De doce de caju Vamos mostrar aqui o passo a passo Como é o preparo que a gente faz, né avó? É Que é a nossa maneira, né? Como é que a gente faz aqui em casa Música 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 Bem pessoal, agora a minha avó está fazendo Agora a senhora está tirando esse lado aí A gente cortando aqui esse lugarzinho da castanha Que a gente... A gente tem esse pezinho da castanha, né? Uhum E aqui o lugarzinho onde é o... O talo, né avó? O talinho Que fica no pé do cajueiro, né? Uhum A gente corta aqui na castanha E o lugarzinho da castanha E o lugar aqui do talinho do... Do caju Do cajueiro Que fica no galho, né? Aí aqui a senhora já fez todos esses daqui, né? Já Pra gente poder... Quando terminar aqui Eu vou, pego O caju todinho A gente rasga bem rasgadinho Aí Cozinha mesmo com o vinho do caju No vinho do caju, né? No vinho do caju Ninguém bota água não, sabe? Uhum Cozinha só no vinhozinho do caju Porque o vinho do caju Ele é doce, né? Aí ele ajuda muito A gente Não Não põe muito doce, né? Porque o caju é doce, né? É, não precisa de muito açúcar, né? Não precisa de muito açúcar Aí a gente vai botar Um doce que não tem segredo É o que a gente faz Porque Basta a gente botar o açúcar, né? É E mexer Porque ele Quando ele tá assim Querendo dar o ponto É um doce que ele sobe muito Ele churrisca muito, né, gente? Agora, depois que tira Que corta Que corta aquela partinha Da castanha Do talo, né? É Aí a gente agora vai rasgando, né, vó? O caju É, a gente rasga o caju Bem rasgadinho Pra poder botar pra cozinhar, sabe? Eu sei Aí depois que a gente rasga ele A gente bota no fogo Só mesmo Cozinha só mesmo No vinho do caju Não coloca nada de água, né, vó? Só no vinho Isso aí tudo é vinho de caju, né, vó? Aqui tudo é o vinho do caju A gente cozinha bem cozinhadinho Quando ele tá bem cozinhadinho É que a gente põe o açúcar Uhum Aí bota o ar Coloca o açúcar Aí a gente fica mexendo Sempre dando mexidinho, né? Pra ele não derramar Não subir muito Aí deixa ele apurar Ele apura só no No doce, no açúcar Com o vinho, né? É porque o vinho do caju Já é doce, né? Porque sempre caju A gente não pode fazer doce de caju Com caju azedo Tem que ser caju doce, né? Tem que ser os cajus em doce Porque ele leva pouco açúcar Né? Uhum Não precisa a gente botar Chorro de doce De açúcar Porque o vinho já é doce, né? Aí ele fica muito maravilhoso Fica muito bom Fica um doce bom E não leva muito doce Uhum Economiza muito açúcar É Então a gente cozinha ele Só no vinho puro Só o vinho do caju Quem não bota água Só o caju Só o caju mesmo E o açúcar Vô, agora a senhora Terminou de picar o caju Não foi? Foi Rasgadinho Tá bem rasgadinho Agora eu vou botar na panela Pra levar pro fogo Viu? Tá bom Sai só é o caju E o vinho do caju Né, vó? Tem nada Tem nada de água De água, né? Não Só o que Agora eu vou cozinhar ele no vinho Do caju, né? Uhum Cozinho Quando ele estiver quase cozinhado É que eu vou Colocar o açúcar Pra apurar É um doce que não tem muita Não tem muito ingrediente não Esse doce aqui É um doce que É fácil a gente fazer Porque ele não Não tem muita Não tem muita coisa Só o açúcar E o caju E o caju, né vó? Agora vai pro fogo, né? É fácil a gente fazer É um doce que não dá trabalho Dá trabalho assim Porque Mas não é Não tem ingrediente Pra gente colocar, né? Uhum Só é mesmo É muito simples É um doce muito simples Uhum Só é mesmo O caju e o açúcar É Agora eu vou colocar aqui no fogo Vou fazer o doce hoje no fogareiro Por custoso Dá o ponto E ele gasta muito gás É, aí no fogareiro é melhor, né vó? No fogareiro É melhor porque Ele dá o ponto mais rápido Porque o fogareiro Não se quer mais É Aí aqui agora, vó Só é esperar, né? É só esperar Reduzir bastante É E aí a gente coloca o açúcar, né? É Quando ele tá já bem cozinhado E o caju É que a gente vai colocar o açúcar Pra poder dar o ponto Bem, pessoal Agora já reduziu bastante Não foi, vó? Foi Aí agora a senhora vai colocar o açúcar, né? É, eu vou colocar o açúcar agora A senhora tá colocando aqui Vai colocar um quilo de açúcar todo não, né vó? Não Se precisar, né? A gente coloca mais, né? Vou botar mais um pouquinho Depois a gente olha, né? Se precisar eu coloco mais Aí agora isso é ficar de olho, né vó? Mexendo sempre, né? Uhum Até o doce dar o ponto, né? Até o doce dar o ponto Aí o ponto como é, vó? Do doce de caju? Quando ele fica assim mais pretinho, sabe? Eu sei, bem escurinho, né? Bem escurinho, vou colocar mais um pouquinho Ele fica bem moreninho E o caju fica bem, bem cozinhadinho Uhum Pronto, agora eu vou deixar ele fazer bastante Depois a gente olha Pronto Aí a senhora colocou Colocou uns 800 gramas, não foi, vó? 800 gramas de açúcar Foi Pra esse tanto de caju Bem pessoal Agora O doce Colocamos açúcar O doce já tá ficando Cor de caramelo Só que ele tem que ficar mais escuro Tem que ficar bem escurinho E depois que chega este ponto Aqui a gente tem que tá mexendo direto Porque senão o doce queima E também tem que ter cuidado Porque ele fica churriscando na gente Fica queimando na pessoa Bem pessoal Nosso doce já deu ponto, não foi, vó? Já Já tá ótimo Pra que o ponto, né, vó? Ficou bem boninho Tá lindo, tá, vó? Tá lindo Aí o ponto é esse daí, né, vó? Sim Quando ele tá assim bem escurinho E a gente vendo que ele tá soltando já Quase no fundo da panela, né, vó? No fundo da panela Fica a panela bem limpinha Bem limpinha Já tá no ponto E ficou muito especial este doce Ficou lindo, não foi, vó? Maravilhoso Agora a gente vai tirar, né, vó? Do fogo É, agora eu vou tirar do fogo Vou levar pra botar na balsinha, né? É Tá lindo, né, vó? O doce, olha só Ficou muito bonito Lindo, vó Ficou? Ficou Pessoal, aqui vamos finalizando esse vídeo, né, vó? É Aqui o resultado O nosso doce já pronto Ficou aproximadamente uma hora, não foi, vó? É, foi Ficou uma hora no fogo Como vocês estão vendo aqui o resultado do nosso doce Doce de caju, né, vó? Aí nós queremos pedir a vocês, meus amigos Que se vocês gostarem dos nossos vídeos Que os nossos amigos se inscrevam, né, vó? No nosso canal Compartilhe Compartilhe com seus amigos Compartilhe com seus familiares Comente Não se esqueça Não se esqueça de deixar o like, né, vó? É Pra que o YouTube venha É Divulgar o nosso canal, né, vó? E até outro dia, meus amigos Se Deus quiser Até outro dia Com mais outra receitinha, né, vó? Mais outra receitinha Aqui da roça Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto